Vamos trazer a dupla Pedro Ribeiro e Paraíso e o Pedro Júnior do violão para cantar uma música de Pedro Bento Zé da Estrada, é o João de Barro. Deixa cair, Pedrinho! O João de Barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira No vai e vem Com o barro da Biquinho Ele fez sua casinha Lá no canho da paineira Mas as manhãs Um coitreiro da floresta Andava fazendo festa Aquela que tanto amava Enquanto ele Ia buscar os amigos Para construir seu ninho O seu amor me enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto Onde Barro viu de perto Sua esperança perdida Enquanto ele Ia buscar o caminho Para construir seu ninho O seu amor me enganava E meu amor me enganava Eu fiz o contrário do que o João me barrofei. Nosso Senhor me deu calma nesta hora, a ingrata eu fui pra fora, onde andarei, eu não sei. O Senhor me deu calma nesta hora, onde andarei, eu não sei.